Tema recorrente nas falas dos deputados estaduais, as condições das rodovias que cortam o território catarinense foram abordadas pelo deputado Oscar Gutz na sessão da manhã desta quinta-feira. O parlamentar tratou da pavimentação da SC-427, no trecho entre Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí, e Papanduva, no Planalto Norte. São cerca de 50 quilômetros de extensão. É uma obra que esse pessoal está esperando há 50 anos, e o mais, além disso, tem empresas que se instalou lá, Big Safa, Cravil, é muito forte. Nós temos escola estadual naquela localidade de Santa Terezinha, que é no interior, Rio da Anta, também temos postos de saúde lá, e para não desafogar a nossa 470. De acordo com Gutz, a conclusão desta pavimentação facilitaria o acesso com Curitiba, capital do Paraná, encurtando a viagem em aproximadamente 80 quilômetros. Para ele, a obra retiraria tráfego da BR-470, além de contribuir com o desenvolvimento de duas importantes regiões de Santa Catarina. A produtividade que tem lá, lá é uma região que, a gente até passou vídeo aqui, que ainda puxa as caretas, os bitrem, com trator, com patrola, enfim, é muito sofrido. Então, como é que vai produzir uma região dessa se não tem nem como tirar a produção? Então, é urgente, acredito que o governador Jorginho Melo vai dar um positivo para aquela região, porque ele também entende que tem que desenvolver o estado de Santa Catarina. Então, é urgente, acredito que o governador Jorginho Melo vai dar um positivo para aquela região, porque ele também tem que desenvolver o estado de Santa Catarina.